Olá, aqui no Facebook todo mundo está falando que se cumpriu uma profecia da Síria onde vai virar ruínas, vai virar um montão de ruínas, cidades assírias ficarão abandonadas para sempre. Segundo alguns religiosos, a Bíblia diz que agora no momento atual a Síria será destruída, então eu não sei se será verdade, porque também fala sobre ídolos, postes ídolos, eu não sei se lá ainda existem esses postes ídolos, ou que a Síria será destruída, ou que vai ter outra cidade lá montada, eles não dizem, só falam que essa profecia está se cumprindo e ainda vai acabar com a Síria. Segundo os religiosos.